Cantando para as nossas candidatas, mais uma vez nesta noite, aqui está ele, Maurício Matar! Ai que vontade de te ver de novo Não vejo a hora de te abraçar Eu tô doidinho pra ficar contigo Agarradinho e nunca mais largar Ai que vontade de ganhar teu beijo E nesse beijo a gente viajar Rolar na cama, na beira do rio Amar gostoso e depois distançar Ah se eu pudesse eu pedir ao tempo Pra dar mais um tempo Pra eu ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente se muda Não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vem pra 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 cá, meu amor Amar gostoso e depois distançar A gente se senta Não quer mais parar Não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá, meu amor Amor não demora Vem pra cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor, vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor, vamos namorar Vem cá, meu amor, vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor, vamos namorar Vem cá, meu amor, vamos aproveitar Maurício Matar! Obrigado, Maurício. Sucesso para você.